Bom, os cursos de Ciências, Biologias e de Saúde da UFMS, aqui de Três Lagos, vão promover um evento gratuito que inclui minicursos e palestras, tudo na forma online. A repórter Kelly Martins conversou com uma das organizadoras do evento e traz os detalhes. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul completou 50 anos em 2020 e no decorrer do ano, vários eventos foram realizados e ainda estão sendo pelos estudantes universitários em diversos cursos. Dessa vez, o evento é realizado pelo setor de saúde da Universidade Federal, incluindo a turma de enfermagem, também de medicina e ciências biológicas. Esse evento vai começar nesta semana aqui em Três Lagoas e quem vai explicar melhor, falar como que vai ser, é a Sabrina Almeida, que é uma das organizadoras desse evento aqui em Três Lagoas, está aqui ao meu lado. Sabrina, o que vai ser debatido neste evento e quem pode participar? Então, Kelly, esse evento vai abordar diversos públicos, seja público interno ou público externo. Então, ele pode abordar discentes para docentes, técnicos aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, até o público externo. Então, a gente tem os profissionais de saúde que também podem participar. A gente tem alunos que podem conhecer um pouco mais da universidade, como que ela funciona, quais são as ações, como que foi enfrentado durante todos esses anos para ela estar aqui hoje. Nós estamos falando aqui, quem está realizando esse evento é o setor da saúde. Quais são os tipos de temas, por exemplo, então, que vocês vão estar debatendo em painéis, né, também em palestras? Então, a gente tem minicursos, a gente tem painéis e palestras. Os minicursos, que é bastante interessante, a gente tem o minicurso da enfermagem, que fala sobre aleitamento materno, que é realizado pela professora Mari e professora Kelly. A gente tem, da professora Fernanda, que é sobre eletrocardiograma, os sistemas que funcionam no desenvolvimento de um rio, que é para ciências biológicas. E a gente tem outros painéis, o painel do egresso, que vai falar sobre como que os alunos que saíram da universidade, eles estão hoje em dia, o que foi importante para eles participarem aqui da universidade, e entre outros. Qual que é o período do evento, então, e como que faz para se inscrever? Então, a gente tem duas formas de divulgação, a gente tem tanto o Instagram, que é jubileu.ufmscptl, e a gente tem o site que a gente criou, que é www.sites.google.jubileu.ufmscptl. Então, ele vai iniciar terça-feira, dia 24, e vai até o dia 7. Então, os períodos que a gente escolheu são, a maioria é toda noite, então, a partir das 19h no Mato Grosso do Sul, e tem outros também, como minicursos, que podem ser realizados da 8h até meio-dia. Os palestrantes, Sabrina, são apenas aqueles três agulhos, ou vai haver algum palestrante de fora? Então, a gente tem a cerimonialista, que é de fora, ela também é enfermeira, e ela vai começar a iniciar a conferência de abertura. E a gente também tem professoras aqui de dentro, a gente tem a professora Kelly, a professora Mara, a professora Fernanda, e entre outros professores. E a gente tem a nossa coordenadora, que é a Priscila Balderrama, que ela dá aula para a medicina e também contribui para outros cursos, que ela está coordenando o nosso evento. Então, a gente tem tanto público externo como público interno. E em destaque este ano também, né, Sabrina, que o curso de medicina conseguiu nota máxima na ENAD, e houve um crescimento também na nota da enfermagem, que até então vinha aí com notas mais baixas. Sim, foi muito interessante, muito importante para a gente, porque o curso de medicina, além de ter a nota máxima, a gente teve o curso de enfermagem, que conseguiu nota 4, então ele teve um acréscimo devido ao desenvolvimento da coordenação. Então, a gente ficou muito feliz com esse crescimento, principalmente a gente que é da enfermagem. Então, é muito importante a gente conhecer como que a universidade, ela está enfrentando os desafios atualmente. Sabrina, eu agradeço as informações e reforço para quem está nos acompanhando. Se tem alguma dúvida sobre os cursos da área de saúde, por exemplo, neste momento, aqui da UFMS, na unidade de 3 de agosto, é importante, então, participar deste evento, porque essas dúvidas vão ser todas sanadas no decorrer das ministrações e das palestras. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado.